oi gente tudo bem com vocês o vídeo de hoje está aqui para jogar bloc plus que é um jogo que você tem que colocar os bloquinhos no lugar então vamos lá gente mas antes já vai dando seu like se inscreva no meu canal e ativa o sininho da notificação para você não perder o novo e bora lá você tem esses espaços você tem que escolher a o bloco certo mas aqui você está vendo que ele que está mandando escolher aí aqui ó já tem outras escolhas a gente é que a gente pode pôr e fazer os blocos aqui ó a gente pode por esse aqui aqui em cima e aqui embaixo não vai dar então vai ter que aparecer aqui em cima a gente pode fazer besteira também não acabar não dando certo aí ele vai reiniciar para gente entendeu galera a gente tem que completar aqui mas eu não sei se vai dar certo é a gente perdeu a primeira rodada então a gente vai para a segunda né vamos lá vou colocar aqui esse eu põe aqui esse eu vou por aqui aí esse gente acho que eu vou por aqui esse aqui não vai dar aqui a esse eu vou por aqui a gente destruímos um beleza agora eu vou aqui esse aqui eu vou por aqui para destruir a gente destruir até que por esse esquecer aí a gente pode por aqui esse aqui ó gente tá moíno tá moíno tá moíno calma é que tudo dá certo esse aqui a gente pode por aqui aí aí a gente pode por esse aqui aqui ó esse jogo bem legal bem assim bem distraído assim para você estar também né eu vou por aqui no canto esse aqui esse aqui e esse aqui pronto agora eu vou por esse aqui aqui aí não vai ter como gente aí eu vou ter que fazer isso aqui aí conseguimos aí esse aqui eu vou por aqui esse eu posso botar aqui e esse aqui olha gente também não vai dar certo adeus beleza que bom né gente a gente pode botar aqui ó esse aqui e esse aqui eu vou botar aqui e aqui a não gente a beleza segui aí aqui ó pera aí deixa eu procurar aqui vou botar você aqui aqui você aqui você aqui ó a gente tá muito bem em ó esse aqui ó e esse aqui a gente coloca aqui ó ó esse aqui ó esse aqui aqui porque eu quero destruir logo esse onde a gente pode por esse chover aqui aí esse aqui a gente pode botar aqui em cima esse aqui acho que pô não vai dar e agora meu pô onde a gente pode pode por esse aqui nosso joguinho ajudou em deixa eu ver deixa eu ver é perdemos galera não ia também ter como a gente colocar ali né vamos para mais uma partida a gente talvez o vídeo fique bem curto porque assim se você eu for grava é assim e deixa eu explicar para vocês se você é se der eu posso gravar o tempo certo né mas esse joguinho também ele é um pouco irritante né se você ficar jogando toda hora ele né mas tudo bem vamos vamos continuar aqui vamos continuar que a gente tá bom vamos lá colocar esse aqui em cima e esse aqui do lado aí esse aqui eu vou botar aqui e esse aqui aqui e esse aqui aqui aí esse aqui eu posso por aqui em cima esse aqui eu vou botar aqui embaixo nossa quebramos o mundo aqui gente aumentar um pouco aqui e pronto melhorou não sei tá beleza gente vamos continuar esse aqui a gente tem que beleza eu vou testar em todos os lugares para ver se tem alguma alternativa aqui né gente vamos lá aqui ó vou botar aqui esse aqui aí esse aqui eu vou botar aqui ó e se você não viu o vídeo que se vocês não viram o vídeo que eu fiz tour pelo meu apartamento no adopt me passa lá agora depois desse vídeo e não veja gente ficou bem legal mas eu ainda faltou algumas ajeitadinhas básicas mínimas né gente porque eu ainda não coloquei é algumas outras coisas entendeu que eu vou fazer um hotel quando a caixa de chaveiro voltar eu vou fazer um hotel aí eu vou ver se alguém vai querer entrar nesse hotel né gente participar desse hotel Que a primeira switch aí vai ser 100 reais A segunda 200 A terceira 300 Aí eu vou ver se alguém vai querer Comprar, né, gente Tomara que eu nem queira, né, gente Porque assim, a vida não é feita de escolhas, né, gente Vamos continuar nosso joguinho aqui Nosso joguinho hoje é Já esqueci o nome Já esqueci o nome do joguinho, gente Desculpa É porque assim, é tanta maluquice Na minha cabeça que eu nem sei o nome do jogo Ah, perdemos, gente Pô, na moral, viu Vamos de novo Vamos lá que a gente consegue, gente A gente vai conseguir aqui Ó, esse aqui aqui, esse aqui aqui E esse aqui aqui Aí a gente pode pôr esse aqui aqui em cima Esse aqui aqui E esse aqui aqui Deu tudo errado Não, não deu tão errado que a gente conseguiu aqui Esse aqui eu vou pôr aqui Esse aqui aqui Esse aqui eu vou pôr aqui em cima Você aqui Beleza A gente tá me comportando aqui, hein Ó Beleza Vamos lá Tá, puxa Agora você me dificulta, jogo Não me dificulte não, jogo Vou botar você aqui, né Eita, puxa Aê, beleza Calma aí, meu joguinho Não me dificulte não, tá bom O que eu passo pra você? Vou botar você aqui, né Você aqui Você aqui Aê Aqui 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 Aí eu Ah, não Vai cagar Ah, meu dia do céu Fiz besteira Fiz besteira A Gavana fez uma besteira Muito óbvia Não quero saber disso Ciência, né, gente Vamos lá pra nossa última rodada Última eu não sei Mas vamos lá Você aqui em cima Aqui Colocar você aqui Porque caso venha um bloquinho de dois Aí eu posso por ali Mas eu acho que não vai vir Então infelizmente Eu fiz besteira É bem que fiz besteira Ela sempre faz uma besteira Sempre tem uma besteira, né Vamos lá pra nossa última rodada Beleza, gente A nossa última rodada Ô, misericórdia Eu não quero avaliar vocês agora, não Obrigada Pronto Voltamos Aqui Aí eu ponho você aqui Eu ponho você aqui Aqui Pronto Agora aqui Aqui Beleza Gente, agora eu vou me concentrar aqui Pra botar os bloquinhos No lugar certo Pra eu conseguir Zerar aqui Nessa fase Mas eu não sei se eu vou conseguir Zerar totalmente Porque Esses bloquinhos também São muito mentirosos Eu vou por aqui Porque caso venha Um bloco bom Aqui Aí eu posso Eu vou colocar esse aqui De embaixo Deixa eu ver Aqui Aí esse aqui Eu vou por aqui 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 Aí eu ponho esse aqui 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 Ó, gente Tô me concentrando Aqui Tá dando tudo certo Ó Só a gente se concentra Que eu acho que a gente Consegue, né, gente Olha Esse aqui eu vou por aqui Esse aqui Aqui Esse aqui Aí eu vou por esse aqui Aqui embaixo Ok Esse aqui eu vou por aqui Embaixo Esse aqui Esse aqui Aí eu ponho Esse aqui Aqui, ó Esse aqui Aqui Esse aqui Esse aqui Aí eu ponho Esse aqui Pra zerar logo Não vai dar Vamos perder Ah, não vamos não Gente Não vamos não Ah, perdemos Bom, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Lembrando de deixar esse like Se inscrever no meu canal E ativar o sininho Deixar para você não perder nenhum vídeo Um beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau